Música Olá, estamos começando com o nosso Café TV Câmara. E antes de mais nada, gostaria de agradecer o espaço aqui do Pub Belvedere ao nosso amigo Emerson Zeiser. E hoje, como convidado, nós temos os integrantes da banda The Crazy Boys. Naldi Dalpizolo, baterista e vocal. Tudo bom, Naldi? Tudo bom, tudo bem. Sérgio Intkar, guitarra e vocal. Oi, tudo bem. E Paulo Casarim, baixo teclado e vocal. Tudo bom? Tudo bem. Então, começa por você, Naldi. Quer contar para nós o início de tudo, o início de The Crazy Boys? É uma história muito longa, mas dá para contar. Tudo começou lá pelos anos 60. A gente adorava ouvir músicas do rádio, televisão, até nem tinha tanto, mas a gente gostava muito de músicas. E brincando, eu e um colega meu, começamos a cantar. Começamos a ir nesses programas de auditório e coisas. Até que um dia nós chegamos na inauguração da TV Erechim, que foi ali no condomínio Erechim. Isso foi em 1964, que foi o início. E lá nos encontramos. E tinha outros dois amigos que estavam tocando violão. E nós dois, eu e o Pedrinho, só cantávamos. Aí nos reunimos e foi o início. Foi o histórico. Em 1964. E como é que foi mostrar o rock para Erechim? Olha, foi uma coisa assim até interessante na época, porque as pessoas até então não tinham aquele contato direto com o rock, de ouvir bandas, de ver apresentações, porque era muito pouca coisa que chegava até aqui. Então, mas quando eles ouviram a gente fazendo isso, que a gente fez na TV, a abertura com a música Calliambé, e outras coisas assim, eles sentiram que algo estava surgindo de diferente. E foi aí que a coisa começou a pegar, porque a gente, nos anos 60, a gente ouvia muito o rock dos anos 50. Exatamente. Não era dos anos 60. Mas quando o Beatles surgiram e tiveram aquele estrondoso sucesso com a música Love Me Do, que foi o início, aí a gente tentou pegar o caminho com eles e foi até, mas as pessoas se surpreenderam no início, porque eram muitas orquestras de bailes e coisas que até então não tocavam esse tipo de música. E nós revolucionamos, fizemos uma coisa diferente e tivemos uma grande aceitação até hoje. E era aquela gritaria, aquela dança. Ah, sim. No início foi um pouco assim, até a pessoa entender que o ritmo era diferente, que o rock era mais pesado. Enfim, estava surgindo algo de novo. E aí as pessoas começaram a gostar, começaram a sentir, e aí nos acompanharam. Sim. Posso dizer que vocês pegaram o rock na época da efervescência. Seja no... O rock ainda é visto como um grito de liberdade. É o rock, a célsia. São resalvescência. É a pervescência. Aquela loucura, posso dizer. Que o grito de liberdade, visto... O rock sempre é visto como um grito de liberdade, uma expressão. Só que, ao mesmo tempo, vocês também pegaram a época da ditadura. Com certeza. O início da repressão. Como que foi vivenciar tudo isso de perto? Olha, é assim, é claro que a gente usava aqueles cabelos diferentes, compridos, tudo isso, o pessoal ficava um tanto quanto assustado. E a gente até, em certos lugares, a gente encontrava aquelas dificuldades para poder mostrar o nosso trabalho e coisas. Mas eu acho que eu vou passar para o Serginho, que o Serginho é que vai simplificar melhor isso aí, ele vai nos contar melhor essa história. Não. Falando dessa época aqui, você tocou no assunto de que a gente usava o cabelo comprido. O cabelo, como é hoje, usa pírseis e tatuagem, o cabelo comprido era uma forma de a gente manifestar uma certa revolta, um contexto, um protesto em relação à sociedade, o que quer que seja que fosse fora do esquema da juventude. Do padrão, né? Do padrão. E Beatles catalogou isso para todo mundo, no mundo inteiro, como o Rolling Stones, colocou dessa forma. Tinha que usar botinhas daquele tamanho, chapéu, boné, o cabelo recorte, o corte do cabelo, como a gente ia se vestir até e falar. Aí veio aquela história da jovem guarda, que o Roberto começou com, é uma brasa, mora. E aí começou a rodar essa história, né? Quer dizer, tem pessoas que dizem assim, na gíria. Não, né? A gíria, né? Certo? Por aí. Mas aí o público começou a entender e começou a entrar. O público começou a entender e começou a entrar, ouvir mais e entender melhor, que a gente não estava fazendo nada de errado, nós estávamos simplesmente mostrando uma música um pouco mais agressiva, que era o rock'n'roll, que ainda é. Então eu acho que assim é que foi o... Mas é muita repressão, assim, de... Nós não tivemos também isso, não. Eu queria falar que a gente foi muito representante, como a gente estava falando sobre cover, não o fato de ser cover, mas a gente sempre imitava aquilo que era vendido pelos Estados Unidos, na Europa, enfim, a Itália, a França. Então tudo era traduzido no Brasil. Nós seríamos a tradução de Beatles, Rolling Stones, essa geração italiana, francesa, para nós aqui no Rio Grande do Sul, mais especialmente, Erechim, né? Aí, casalinha. É, e nessa época também tem que ressaltar que tinha esse movimento hippie também, né? O movimento hippie, o de... Fora da música, que eram os malucos que não eram músicos, que também eram rebeldes, cabeludos, e queriam mostrar um paz e amor, na época, que é uma filosofia de paz e amor, que era muito legal, né? Já que era paz e amor. Faça amor, não faça guerra. É, porque tinha aquelas guerras que ninguém queria mais guerra. Infelizmente, elas parecem que queriam voltar... O amor livre, toda aquela... É, era o mundo livre, aquela coisa, né? Psicodélico. A liberação, começando as drogas, aquelas coisas, então... Inclusive, até muitas bandas psicodélicas surgiram naquele tempo, né? Surgiram muito, muitas bandas. E justamente era o diferente, era ser diferente daqueles anos 50, que era mais tradicional, né? Das bandinhas. O rockabilly, tudo dançadinho. É, por aí. Bom, já que nós estamos falando de bandas, né? Que a gente já começou a entrar no psicodélico, no rockabilly, e também na explosão dos Beatles, né? Que bandas foram influências naquele tempo e continuam fazendo o par do repertório? Acho que até que essa pergunta vai pra vocês três, né? É muito fácil. Beatles. Beatles. Beatles é o carro-chefe, vamos dizer assim, né? Mas teve muitas bandas, assim, The Rollies, Herma Hermes, e tem uma infinidade. E Rolling Stones. Rolling Stones, claro. Beatles, Rolling Stones, evidentemente. Mas muitas outras, apenas estou citando algumas aqui. E não só isso, como música italiana também. Ah, é? Música italiana, o romantismo nos anos 60 era muito forte. Porque o festival, aquele de São Remo, que surgia, que rodava pelo mundo afora, era um festival muito divulgado. Hoje ainda existe, mas é um pouco menos divulgado, né? Então a música italiana também influenciou muito a gente aqui. O romantismo tomou conta, assim. E eram as baladas românticas junto com o rock and roll. Isso foi uma formação muito boa que teve nos anos. E a gente também pode incluir músicas de cinema, né? De filmes. Opa! Tipo, começou com o Candelabro Italiano, não lembra? É, aqueles temas, né? É, Italiano, já vem Itália. Por isso que a gente estava falando, o gancho do Naud aqui, é que nessa época se divulgava muito a música italiana e francesa no Brasil. Ou na América, aqui. Hoje já está mais restrito para americano, né? E Beatles em si, o que era na época? Os Beatles eram os meninos comportados, os Rolling Stones eram os meninos malucos, né? Descrachados. Salto no palco. É, isso. Língua para fora. Foi aí que seguiram a época dos Rolling Stones, que veio The Who, Deep Purple, Led Zeppelin, que foi a banda que tirou os Beatles da parada de sucesso. Inclusive, até vocês estavam comentando, né? É, é bom ressaltar que nos anos 70 surgiram novas bandas. Que foi o que o Serginho falou, The Who, Gênesis, veio as bandas progressivas, né? Pink Floyd, Pink Floyd, Gênesis. Aí Beatles já havia... Ah, Beatles tinha acabado em 69, 70 já tinha acabado. É, 70 tinha acabado. Mas você falou das influências, nós tivemos muita influência dessas bandas. De Purple, The Who, é. E a gente se reunia na casa do Serginho lá, ouvia os vinyls e tal, aquele monte de disco. Ah, chegou o do Led Zeppelin, chegou o novo do Ice Cooper, lembra que nós ouvia? Não, ele tinha amigos aqui em Erechim, que o pai era dono de uma farmácia e tal. Então ele sempre ia para São Paulo buscar os produtos. E lá ele já sabia que tinha lançado o disco Beatles no Brasil, então ele já trazia quentinho para nós. Então a gente já ia tirar. E às vezes, entre a gente, existia uma certa competição, mas no bom sentido, que quem tirava antes, o que tirava melhor as músicas para a gente tocar junto. Inclusive, até vocês falam muito de ter surgido várias fontes do rock. Na década de 60 também surgiu muito caras que até eram meio protestantes, a música Bob Dylan. Gene Joplin, Bob Dylan. E o Juan Baez. Juan Baez. Também tem uma banda que eu até gosto muito, que também se diferenciou um pouco dos Beatles. Que tinha Beatles e depois veio o The Velvet Underground. Lembro também. Que veio aquele som underground e também na década de 60 fazendo um diferencial. The Doors. The Doors. Essas bandas underground, às vezes, é por fora. É aquilo que fazia sucesso no eixo, eram Beatles, Rolling Stones, Herman Hermanns, Bee Gees e outros que a gente não está lembrado agora. Como The Mamas and the Papas, que era a banda que mais foi porta-voz do psicodelismo, né? Do Make Love, Don't Make War. Até posso dizer que o logomarca, junto com a Janis, do Woodstock, né? Isso. Aí surgiu, em seguida, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, que era da banda The Doors, e vai. Eu vejo que essa moçada de hoje, essa gurizada, a maioria está ligada nos anos 70, porque é uma base sólida. Eu já posso abrir a minha mão, não faço parte. É uma base que é sólida, hein, Casalino? Você também pode falar isso, que harmonicamente, histórico, música sinfônica, rock sinfônico, The Queen, Janis, Yes, Pink Floyd. Tudo isso aí teve uma influência pelo underground, porque quem fazia sucesso no eixo era Beatles e Rolling Stones, sempre Rolling Stones cutucando os Beatles, né? É, sempre teve essas pessoas que, como o Sérgio falou, do underground. Mas o marco principal foi em 69, que se valorou antes, que a gente não pode deixar de ressaltar, que foi o Woodstock, né? Woodstock. Woodstock foi o grande festival que abriu daí, que surgiu todas aquelas coisas dos anos 70, que até hoje fazem influência na gurizada de hoje. Foi um estoura, né? Os músicos novos têm influência de Doors, essas coisas todas aí, influem, influenciam os novos músicos. Essa bagagem que nós temos para dizer, para contar, para descrever, mais esmiuçado isso. Porque a garotada hoje se volta muito para o que está na mídia. Porém, eles dão uma olhada no retrô, né? E vê o que aconteceu lá atrás. Pela comparação... Eu acho que eu estou criando minha mão de novo. A gente pode dizer, se fazer uma comparação, não se pode. Porque tem muita gente que chega assim, quem é o melhor guitarrista da atualidade? Quem é o melhor cantor do mundo? Eu acho que não existe isso. Justamente porque cada um tem seu estilo, né? Como querer comparar Crazy Boys com outra banda que faz cover, eu acho que não é por aí. Porque cada um tem o seu estilo, o seu jeito de fazer, o seu jeito de pensar e o seu jeito de expressar. Ah, falando esse gancho, Crazy Boys, sempre no show, é sempre uma festa. O pessoal canta, fica parado, tem uns que choram, lembra de coisas que aconteceram. Aí que está bom, a nostalgia. Nostalgia. E para nós também é uma festa, né? Porque para nós, nós nos divertimos. A gente curte isso também. A gente só toca para se divertir. A gente não faz disso uma necessidade de sobrevivência. A gente toca... A gente gosta de ver o povo feliz. Toca por filho, toca por amor, né? É, e para se divertir também, divertir a rapaziada. E até porque nós nunca mudamos o nosso estilo. Desde os anos 60, a gente faz música dos anos 60 e 70, que foi onde a banda teve o auge, né? Então a gente faz isso que é justamente para lembrar esse tempo maravilhoso que foi e que as pessoas até hoje curtem, né? Isso aí. Pessoal, vamos para o intervalo? E para você, telespectador e internauta, que quiser interagir com as nossas redes sociais, acesse o nosso Facebook TV Câmara Erechim ou o nosso e-mail tvcâmara.comaraerechim.rs.gov.br Vamos para o intervalo e até mais. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os seis meses. Depois, dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os dois anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente. E alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Voltamos com o nosso Café TV Câmara, que hoje conta com a participação da banda The Crazy Boys. Naldi, de quem partiu a sugestão do nome The Crazy Boys? The Crazy Boys. Os Meninos Loucos. Era isso que a irmã do meu querido amigo, que se foi hoje, Pedrinho, nos chamava. Eu e ele. A gente vivia cantando, vindo rádio, cantando, cantando, cantando. E ela dizia que nós éramos os Meninos Loucos. Mas como ela estava fazendo inglês na época, ela traduziu do português para inglês. E nos chamava de The Crazy Boys. Mas isso nós não colocamos na banda logo que surgiu. Quando a gente foi fazer a primeira apresentação na TV Erixim, a ideia era de eu cantar junto com o Pedrinho e os outros dois iam tocar violão. Diferente, né? Aí foi que o apresentador, na época, o Jovino Martins, ele disse, mas por que vocês não unem dois violões com duas vozes e aí, de repente, sai alguma coisa melhor, né? E aí foi que ele chegou e disse assim, tá, mas e o nome? Como é que eu vou anunciar o nome? Aí nós nos reunimos num cantinho e o Pedrinho lembrou. Vamos colocar aquilo que a minha irmã nos chama, que é a The Crazy Boys. Então tá, aí pegou, ficou The Crazy Boys. Ficou The Crazy Boys. Simples. E como foi os primeiros shows e reconhecimento da banda? Bom, os primeiros shows, assim, foram difíceis, porque a gente até não tinha instrumental para fazer shows, né? Era uma base de violões. Mas com o tempo, assim, passando, assim, não foi muito tempo também, né? Uns meses. Assim, a gente foi aprimorando, aprimorando os vocais, aprimorando... A gente até conheceu guitarras, daí que até então a gente não conhecia, porque eram violões, né? Ou aqueles violãozão, sabe como é que chama? Aquele grandão, né? E aí, aos pouquinhos, fomos introduzindo, assim, né? Então... Na época, guitarras, essas coisas de equipamento, eram muito difíceis, né? E era, e era. Era uma facilidade danada. Era os Janine da vida aí, alguma coisa a mais só. Pegar aquela primeira guitarra desse, suou pra caralho. Tinha que trazer de sapato, e olha lá. É, e aí foi assim, mas assim, questão de meses, a coisa já começou a fluir. Eu comprei uma bateria, porque eu também não tocava a bateria. Eu aprendi sozinho. Sentei lá e saí batendo, e saiu alguma coisa. Mas eu vou passar pro Sérgio, que o Sérgio sabe resumir bem essa história de instrumental. Sérgio e o Casarinho estão mais ali, né, Sérgio? Não, o que eu quero falar, não passa. Sérgio, antes de tocar com os Crês, eu tocava numa outra banda, do The King Boys. Lembra dos King Boys? The King Boys. E eu no Beto Boys. É. Era tudo boys, tudo era boys. Era The King Boys. Mas aí eu tocava o teclado, né, e o irmão Ivo encomendou um teclado de São Paulo, mas demorou um ano pra chegar esse teclado, demorou um ano. E eu ensaiava com o Harmônio, lembra o Harmônio? Que tinha que pedalar, e aí ficava ensaiando com o Harmônio lá na sala, e o órgão não chegava. Mas como é que é, irmão? Não vai chegar esse órgão? Não, vai chegar. Até que um dia chegou o órgão. Eletrocódio. Foi uma festa, né? Tanto é que o cara diz assim, você toca o órgão? Não, não é harmônio. Mas por que aquele cara ginga tanto que ele faz assim quando ele toca, né? Ele tá imitando o Ray Charles, mas não é que tem que pedalar. Eu tava lembrando que a primeira guitarra que eu tive, até eu tava falando hoje com uma aula com um aluno, eu disse assim, eu coloquei do lado, na cabeceira da cama, e eu não dormia aquela noite, eu passava a mão na guitarra, meu Deus, agora eu tenho uma guitarra, imagina o que eu posso fazer com ela. Eu posso tocar a música dos Beatles e tudo o que eu quiser. Hoje a garotada tem instrumento, qualquer instrumento que tá no mercado, entra pra competir de boa qualidade. Nós tínhamos umas guitarras que eu tinha que sair do palco e ir lá no camarim, desparafusar pra tentar afinar a guitarra pra voltar pro palco. E assim, quando a gente ia tocar, a gente chegava num lugar assim, ó, com um prego e um martelo, certo? E uma caixinha assim, desse tamanho assim, pra voz. Aí chegava, bom, onde é que fica melhor? Ali assim, tá, bom, 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 tava o prego, a caixinha pronta, e está lá do som de voz. É outra realidade. É outra realidade, né? É, eu lembro também que bateria, eu peguei um disco dos Incríveis, quando a gente iniciou a banda lá, e apareciam eles assim, os componentes na capa do vinil, né? E o baterista estava com aquela caixa da bateria na frente, com duas baquetas. E eu achava que era só isso daí, que era só bater naquilo lá, mas aí ouvindo o disco... Mas tem outras coisas aqui no meio, uma caixa, uma caixa, que é um tarol, sei lá. E aí, quando eu vi uma bateria de perto, assim, eu disse, meu Deus, será que eu tenho que bater em tudo isso daí? E aí foi que eu comecei a descobrir que tinha mais coisas que a gente podia fazer na bateria. E aí, esse foi o surgimento das guitarras, da bateria, etc. Foi tudo uma descoberta, então. Uma descoberta, claro. Vocês chegaram a abrir shows ou turnês de alguma banda conhecida mundialmente? Como é que ficou? Não sei se vocês tiveram esse espaço. Até nos veículos de comunicação também. Não, de abrir shows de bandas famosas, não. A gente participou... O Jovem Guarda, né? É, mas o Jovem Guarda, não lá o do Roberto Carlos, né? Os shows que a gente fez. Não, é isso que eu ia falar. Tipo, nós tivemos em Londrina, onde tinha um show tocando Erasmo Carlos e outros assim, mas de abrir o show para uma banda famosa, não. O que a gente acompanhou foi artistas, assim. Na época, Erasmo Carlos tocou com a banda dele, depois nós tocamos. Foi em Londrina, em Chapecó, Angela Maria. Angela Maria, aqui em Erechim, Gerra Adriani, Ronifon, ali no antigo Cinema Luz. E teve mais gente, também mais, que o Roberto, também, no 25 de julho. E, enfim, teve assim, mas não abertura de bandas famosas, não. A gente tocava junto com artistas nos shows, assim, que saíram. A gente não deixava de ser grandes. Grandes artistas, né? É, grandes artistas da época. Claro, eram famosos, né? Gerra Adriana era famosa. Gerra Adriana, Erasmo Carlos até hoje é um grande roqueiro. Eram os bonitões da época. É, eram os bonitões. Tremendão. Tremendão. É, era um galãs, né? É, era um galãs, era um galãs. Pago junto de hoje. É, isso aí. Sentir a reação e vibração dos fãs é ainda todo aquele encanto? Acho que também dá pra vocês três essas perguntas. Não, isso aí funciona assim, ó. A vibração é aquela magia quando o Crazy Boys, até, vou voltar um pouquinho. Quando o Crazy Boys tocava num lugar, todo mundo queria saber, onde é que toca Crazy Boys final de semana? Ah, em Itaú Clube, então, todo mundo lá. Todo mundo lá. E a gente tinha aqui, voltando também um pouquinho, bem nessa época, existia dois cinemas. Era o Cine Ideal e Cine Luz, né? Isso. Então, aquele lance de ir pro cinema, depois do cinema e ir pra boate, que era Mug, Boliche, Clube. Coisa boa. Então, o pessoal ali era o cinema, ficava aquele pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, a paquera. E a garotada, que tava maior de idade e tal, ia pro boliche, pro clube e a gente ia fazer a... A festa, né? Então, Maldi, foi isso aí que a gente rodou na época, né? É, eu diria assim, ela falou, contagia, contagiar o público, né? É isso justamente que eu estava falando em off antes ali com o amigo. O que a gente gosta de ver é casa cheia. Quando o pessoal vai e nos prestigia, há uma interatividade entre nós e o público impressionante, que eu até nem sei explicar como é que é. Mas o público se contagia e a gente também com eles. Então, isso é uma coisa, uma vibração que a gente sente. Aliás, o pessoal às vezes nos pergunta, como é que vocês conseguem transmitir tanta energia? Eu acho que é uma influência dos dois lados. Então, sempre foi assim. Crise Boys sempre foi uma festa, sempre foi uma alegria. E é isso que a gente gosta de fazer nos shows. Para o artista em geral, as pessoas cantarem junto é fundamental. Não tem coisa melhor quando você está tocando uma música, você fala a primeira palavra, não precisa mais cantar, deixa eles cantarem. Isso aí é legal para cada um, porque isso é que contagia. E os Crise tem essa aí, tem essa magia. Apesar de ter sido uma banda sempre de cover, baile, mas tem essa magia de as pessoas cantarem junto. Não, o que tem, essa magia que eu comecei a falar antes, é assim, a gente se reúne para ensaiar, quando vai tocar, porque cada um tem sua vida particular hoje, tem seu trampo e tal. E quando a gente se reúne, é aquela magia aqui, a gente nem sabe de onde que vem toda aquela energia. E o pessoal se contagia com isso, e eles cantam junto, tanto é que quando a gente toca, modéstia à parte, geralmente eles não deixam a gente parar à noite. Então tem que fazer um bis, dois bis, três bis, e assim vai. É, isso inclusive, o Serginho falou uma verdade, um amigo esses dias me disse, o único problema que acontece comigo no show de vocês é que eu tenho que cantar todas as músicas junto. Eu disse, não, mas você não precisa cantar todas, cantar algumas, eu não aguento, eu não aguento. Eu tenho que cantar todas as músicas. Eu chego em casa rouco. Mas é assim, nossos shows são assim. É justamente para causar essa emoção. Para causar essa emoção. Pensava que nós vamos fazer um show ainda, dizendo assim, The Crazy Boys e coro. E coral. E coral. Músicas próprias do Crazy Boys. É, isso é... A gente não teve muito essa preocupação de querer fazer músicas, até porque a gente sempre tocava músicas de outros, né? E a gente só teve apenas uma participação de uma música num disco nosso que nós lançamos, aliás, o único, que tem uma música chamada Erechim com você a mais, que nós fizemos. E, assim, no mais, era só isso daí. E mais a gente se preocupava mais com os arranjos, de não tocar cover, de não tocar igualzinho ao disco, fazer os arranjos nas músicas conhecidas, que era mais fácil. A gente fazia composições mais caseiras, assim. Agora, composição mesmo, aí, então, seria a carreira solo do Serginho e do Casarim, que eu vou passar para eles, e eles que vão explicar para vocês. Alô. Então, é assim. Assim como o Crazy Boys continuou, paralelo, eu saí, viajei, o Casarim viajou pelo mundo, afora também, né? O Náudio também fez as suas viagens. Então, cada um seguiu o seu rumo, fazendo suas composições. Eu, compondo para cinema, para teatro, parei um tempo fora daqui, e continuo fazendo música. Assim também, o Casarim pode falar. É, eu fui para o Rio de Janeiro, todo mundo sabe, toquei com as bandas de rock, e tive a oportunidade de compor, e até fazer sucesso com o Engenheiros, fiz um grande sucesso. A Promessa, você deve conhecer. Conheço. Que é a minha composição. E também, hoje em dia, eu continuo compondo e tal, mas fora dos Crazy Boys. É uma coisa mais individual, mas a vida é assim. A gente vai seguindo. É importante que a gente está junto até hoje, tocando, podendo se encontrar e estar... Mesmo que seja de vez em quando, né, Náudio? Mas a gente consegue se encontrar e tocar e se divertir. Eu acho que Crazy Boys continua em função das pessoas, não só da gente. Porque há pouco tempo teve um nosso amigo que nos disse assim, algo que para mim toca muito, eu acho que para todos nós. Ele disse assim, olha, eu ainda estou vivo por causa de vocês. Porque vocês são alegria. Vocês lembram coisas bonitas. Só coisas bonitas. Então, Crazy Boys continua na estrada e ainda vai por muito tempo. Por quê? Porque a gente se diverte e as pessoas também se divertem. Então, é só alegria e felicidade. E tem algum integrante, de repente, que não esteja mais com vocês? Não, assim, os Crazy tiveram várias formações, na verdade. Então, a gente iniciou a banda, até eu quero lembrar aqui, o Pedrinho em memória, né, o Wagner, o Brusa Amarelo, que foi o que iniciou comigo a banda, o Paulo Miller, e depois o Zezo, logo em seguida entrou o Serginho, depois o Casarim. O Zezo faleceu também. O Zezo também, em memória. Mas, assim, a gente teve muitas mudanças na banda durante essa trajetória. Nós tivemos até com cinco, seis pessoas tocando também, né, Sérgio? Hoje é um trio, mas nós tivemos várias formações, né? E, assim, tivemos o Valdir Machado, tivemos o Paquito, lá de Caxias do Sul, que tocou com a gente. O Bolivar, o saxofonista. Então, todas essas pessoas, a gente tem um carinho muito grande por eles, né? Todas essas pessoas que passaram pela banda, né? Que passaram. Mas, assim, o que continua hoje, eu que sou o fundador, né, o Serginho e o Casarim, que entraram logo a seguir, e estão aí com a gente, assim, mandando ver até hoje, né? Olha, o nosso tempo já está quase acabando, né? A nossa conversa boa. Mas eu não vou poder sair de duas perguntinhas finais. Tem até um trecho aqui que eu peguei, inclusive, que até achei interessante, até para vocês tentarem, pelo menos, definir, né? Se tiver como. Estamos na década de 50, início da década de 60. Os jovens participaram dos acontecimentos com uma intensidade nunca vista antes na história. Foi uma época que prometeu grandes mudanças na tecnologia, na moda e nos comportamentos, na economia e na política. Minissaia, rock, televisão, computadores, guerrilha, viagem à lua, liberdade sexual, festivais, cabelos compridos, estudantes enfrentando a polícia, guerra do Vietnã, feminismo, revolução. Então, o que vocês acham da juventude de hoje? O rock and roll para vocês? O que é? Rock and roll é uma forma de manifestar um certo protesto. Enquanto existir protesto, enquanto existir mudanças, moda, sempre haverá rock and roll. Rock and roll hoje é um clássico, como uma música clássica, né? E para você, Naud? Para mim, o rock é a essência de tudo isso. A gente vive em função dele. É uma coisa, um sentimento muito grande quando a gente faz um rock and roll. Então, é uma influência que a gente teve, né? Dos Beatles, das grandes bandas. Então, para a gente fazer isso é um grande prazer, é uma coisa maravilhosa. E mesmo a gente nota que, com o tempo passando, as coisas continuam como estão, e o rock nunca vai terminar. Ele chama de velho rock and roll, de novo, sei lá. Mas é o rock and roll. Então, isso é muito bom, é muito gratificante para quem faz, como nós fizemos isso, né? Essa é a minha opinião. E para você, Casarinho? Ah, o rock, para mim, é a minha vida. A vida inteira eu toquei rock, e eu até levo-se uma certa bandeira, assim, meio nas costas, que o rock não pode nunca morrer, e não vai morrer nunca. Ele pode estar em baixa, na mídia, essas coisas, mas a gente vai recuperar. Eu tenho certeza que o rock vai se recuperar. Já está se recuperando. Você já vê aí, devagarinho, o rock voltando na mídia. E, para mim, e eu acho que para todos nós, o rock é essencial na nossa vida. Rock é a aposta, né? É, é tudo. Bom, pessoal, agradeço a conversa de hoje, acho que foi uma conversa um tanto nostálgica, posso dizer, né? Então, fica aí o meu agradecimento, né? E para você, telespectador e internauta, que quiser interagir com as nossas redes sociais, acesse o nosso Facebook, TV Câmara Erechim, o nosso e-mail, tvcâmara, arroba, camaraerechim.rs.gov.br. Ficamos por aqui, e até um próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri